Oi! Olá! Bom, já faz um tempo que eu não posto vídeo, na verdade, aqui no canal. Porque, na verdade, nesses últimos dias eu estava fazendo uma viagem e eu fui viajar para os Estados Unidos. E um dos lugares que eu fui visitar foi o Kennedy Space Center, que é tipo um parque da NASA que fica na Flórida. E como todo bom turista, eu comprei a minha camiseta da NASA. É obrigação, todo turista tem que sempre trazer uma camiseta dessa. E eu não podia deixar de passar essa chance de ter uma camiseta da NASA. Bom, mas enfim. Bom, nesse vídeo eu quero comentar com vocês um pouco sobre essa visita que eu fiz a esse lugar. Porque, na verdade, eu vi umas coisas muito interessantes e que eu acho que tem tudo a ver com esse canal aqui. Bom, infelizmente eu... Eu também peguei um resfriado nessa viagem, então minha voz tá um pouco esquisita. Bom, infelizmente eu ainda não tenho habilidade de gravar vlogs andando com a câmera na mão. Então, infelizmente, eu não consegui gravar coisas andando por esse lugar. Não consegui fazer um vlog com a câmera na mão. Pretendo melhorar essa habilidade. Pretendo trazer vídeos aqui futuramente com mais vlogs na rua andando nos lugares e mostrando as coisas pra vocês. Mas, pelo menos, eu tirei algumas fotos de lá. Então, talvez não fique tão entediante assim. Na verdade, todo turista que vai visitar a NASA, na verdade, ele tá indo visitar o Kennedy Space Center. Que é tipo um parque onde tem várias atrações feitas exatamente para os turistas terem um contato com esse mundo espacial. Então, basicamente, é um lugar com várias atrações bem interessantes. Tem vários prédios nesse Kennedy Space Center onde você pode entrar lá dentro e lá dentro tem algumas atrações. para serem vistas. Bom, e uma dessas atrações que fica nesse Kennedy Space Center é uma atração em homenagem aos heróis do mundo. Então, na verdade, a gente entra numa sala com várias fotos de pessoas famosas. Do Gandhi, Martin Luther King, fotos de astronautas ou outras pessoas que foram importantes para a humanidade. Fica passando um vídeo de mais ou menos uns cinco minutos com pessoas importantes ao redor do mundo falando frases empolgantes. Falando várias frases bem interessantes. E, curiosamente, uma das pessoas que aparece falando... Isso, na verdade, foi uma surpresa. Eu imaginava que isso ia acontecer. É o nosso ministro. Nosso ministro que também foi astronauta, o Marcos Pontes. Uma das pessoas que tá fazendo depoimento nesse vídeo é o Marcos Pontes. Ele aparece falando em português. Falando frases de incentivo aos jovens de que as pessoas podem alcançar os seus sonhos. Na verdade, eu nem esperava que isso fosse acontecer. Eu imaginava que iria ver um brasileiro ali falando. Então, foi bem legal, na verdade, ver o Marcos Pontes lá naquele vídeo. Uma coisa que eu realmente não esperava. Então, essa atração traz realmente uma homenagem às pessoas que participaram do desenvolvimento espacial, mas também no desenvolvimento humano das pessoas. Então, tem uma homenagem aos professores, uma homenagem aos pais. Enfim, é bem interessante. Mas a atração principal nesse Kennedy Space Center é a Atlantis, que foi o último ônibus espacial a se aposentar. Bom, na verdade, esse vídeo aqui tá cheio de spoiler. Então, se você pretende visitar esse lugar algum dia e não quer ter spoiler nenhum, bom, talvez você não deva continuar assistindo esse vídeo. Mas eu acho que, na verdade, as pessoas não se importam muito com spoiler de lugares, né? Na verdade, é até legal você saber como é que é o lugar antes de visitar. Pra poder saber quais são as coisas legais e quais não são as coisas tão legais assim. Mas, enfim, fica o alerta de spoiler caso você não queira saber o que acontece. Porque tem algumas surpresas e algumas das coisas que a gente vê lá. Na verdade, eu nem esperava, por exemplo, ver lá o Marcos Pontes falando naquele vídeo. Foi, na verdade, uma grande surpresa ver aquilo. E nesse evento da Atlantis, tem algumas coisas assim também. Bom, basicamente você entra num prédio enorme e vai todo mundo, todas as pessoas que estão esperando pra ver a atração, pra uma sala. E nessa sala começa um vídeo, uma espécie de minissérie, meio que representando os anos 70, anos 80. Quando começou a criação dos ônibus espaciais. E daí mostra um vídeo mostrando o primeiro protótipo do ônibus espacial. Que era, na verdade, um negócio feito de papel. E todos os cientistas e engenheiros trabalhando pra desenvolver aquilo. Eles demoraram mais ou menos uns 15 anos pra desenvolver o ônibus espacial. Que seria a primeira espaçonave que seria reutilizada. E depois que você vai vendo essas histórias dos ônibus espaciais, você vai pra uma sala bem grande. Uma sala com um telão enorme, com vários efeitos de luz. E lá eles mostram sobre o fim das missões com ônibus espaciais. E mostra todo o progresso científico que isso trouxe pra humanidade. E a última cena do vídeo que eles passam nessa sala, mostra exatamente Atlantis, gigante na sua frente naquele telão. Mas aí é que tá um negócio mais louco. Porque na verdade você percebe que aquela tela que você está vendo, ela é translúcida. E na verdade você está vendo através da tela. Então aquela Atlantis que você está vendo é Atlantis de verdade. E de repente abre a tela na sua frente e o ônibus espacial está ali. Atlantis de verdade está ali. E daí a gente entra numa sala enorme com um ônibus espacial na sua frente. Eu achei isso muito louco na verdade. Tu ver aquele meio de transporte que já foi pro espaço. Tu saber que aquele objeto já esteve no espaço na sua frente. É muito louco. Bom, depois dessa atração da Atlantis, a gente descobriu que existia um passeio de ônibus. Que estava incluído no ingresso que a gente comprou. Na verdade eu nem fazia ideia que esse passeio de ônibus estava incluído. E esse passeio de ônibus nos leva para onde os foguetes são lançados. Bom, e esse ônibus ele passa pelo PED 39. PED é como eles chamam os locais de lançamento dos foguetes. E o PED 39 ele é famoso porque foi onde foi lançado o homem para a lua. Quando Neil Armstrong pisou na lua, o foguete dele tinha sido lançado do PED 39. E atualmente o PED 39 é da SpaceX. A SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, eles arrendaram aquele lugar pelos próximos 20 anos. E uma semana antes de eu ter ido visitar esse lugar, no PED 39 foi lançado o Falcon Heavy. Que é o maior foguete criado pelo SpaceX até hoje. Então essa cena aqui aconteceu uma semana antes de eu passar por aquele lugar. 4, 4, 3, 2, 1. Ignition. Lift off. VEHICLE INGISION. VEHICLE INGISION. VEHICLE INGISION. Então foi uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, eu realmente não esperava que eu fosse passar por aquele lugar E passar pelo hangar da SpaceX também foi muito louco, infelizmente eu não consegui tirar nenhuma foto Porque sei lá, tem algumas restrições e você não pode bater fotos de todos os lugares ali Mas tinha um hangar enorme da SpaceX, onde eles preparam um foguete ali dentro para lançamento E aquilo foi muito louco Na verdade a gente percebe que o futuro da exploração espacial está na mão dessa empresa E de que a SpaceX está dominando a NASA basicamente A NASA, que é uma empresa do governo americano, agora está perdendo espaço e está fazendo muito mais parcerias com empresas privadas Como é o caso da SpaceX E a gente ouve falar disso pela internet, é claro Mas estando lá a gente vê isso acontecer A gente vê que de fato a SpaceX está lá com seu hangar gigante no Pad 39 Que é a plataforma de lançamento mais famosa da NASA Bom, e uma coisa que eu não sabia, ou que eu não esperava, é que tem muita gente que trabalha naquele lugar Serve estacionamentos gigantescos, cheios de carros estacionados, prédios enormes com todo mundo trabalhando lá dentro Eu até passei e bati uma foto num daqueles prédios famosos, que são bem altos, onde os foguetes são construídos dentro No prédio da NASA mesmo Também é um tamanho absurdo, a gente não faz ideia do tamanho daquele negócio E nos estacionamentos do hangar da SpaceX estavam cheios de Teslas O carro Tesla, na verdade a Tesla e a SpaceX são empresas irmãs Tem o mesmo dono, o Elon Musk Então com certeza as pessoas gostam de trabalhar no SpaceX e dirigir Teslas Trabalhar numa empresa de alta tecnologia que trabalha com foguetes Também dirigir um carro com as últimas tecnologias Então isso também é uma coisa meio curiosa De que a maioria das pessoas que trabalham na SpaceX dirigem Teslas Bom, enfim, a gente ouve e fala bastante desse tipo de coisa, de ver esses vídeos de lançamentos Mas estar lá presenciando aquilo, estar vivenciando aquele ambiente onde essas coisas acontecem É realmente muito louco Eu realmente recomendo que se vocês forem viajar pra essa região da Flórida Vocês vão visitar esse parque da NASA Realmente vale muito a pena Claro, tragam também uma camiseta da NASA pra vocês Visitar esse lugar também me fez lembrar da base brasileira Que supostamente vai começar a ser reutilizada pelo governo americano A base de Alcântara Que na verdade o governo foi lá e meio que fez uma parceria com o governo americano Pra que eles venham utilizar a base de Alcântara Isso realmente é algo interessante E muito disso se deve ao Marcos Pontes e os contatos que ele tem na NASA Pra conseguir efetivamente fazer isso acontecer Mas eu também fico me perguntando de Por que o governo não abriu isso pra empresas privadas? Sei lá, indo lá pra NASA a gente vê que Essa é a nova mentalidade do negócio Aqueles grandes hangares e aquelas plataformas de lançamento Que sempre foram do governo, do estado americano Agora dando espaço pra empresas privadas E lá não era somente da SpaceX Tinha plataformas da Boeing e plataformas da Blue Origin Que é a empresa do Jeff Bezos da Amazon Que também faz lançamentos de foguetes reutilizáveis Então a gente vê que o avanço aeroespacial americano Tá indo muito mais pra empresas privadas Do que de fato pro governo Então talvez aqui no Brasil isso devesse também acontecer Por que que não estão abrindo a base de Alcântara Pra empresas, pra startups brasileiras Criarem foguetes e lançarem de lá? Por que que não existe um incentivo nesse segmento? Abrir a base de Alcântara para os Estados Unidos Pode ser interessante Porque vai colocar o Brasil de volta nesse ambiente Mas eu acho que deveria existir um incentivo maior do governo brasileiro De incentivar o desenvolvimento nacional de foguetes E de exploração espacial Mas é claro que isso não gera emprego imediato Não gera uma riqueza imediata Quem se importa afinal com o espaço, na verdade? Bom, enfim, essa é só uma reflexão que eu tive Quando eu estava visitando aquele lugar De por que que no Brasil a gente não estimula esse tipo de coisa? Bom, deixa um comentário aqui embaixo Sobre o que você acha sobre esse assunto O que você acha sobre exploração espacial Qual que é a sua opinião sobre esse assunto Compartilhe esse vídeo com alguns amigos seus que possam gostar Se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito E é isso aí Tchau 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 Tchau